E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Histórico de roubalheira que marcou a companhia na era petista. A certa altura, Lula construiu uma analogia celestial. Eu fico imaginando Jesus Cristo carregando aquela cruz, disse ele. Qual foi o mal que ele tinha feito? Ele defendia que as pessoas fossem tratadas com decência e com dignidade e crucificaram. O que fizeram com a Petrobras foi isso. O que fizeram com a Petrobras foi crucificar a mais importante empresa que nós tínhamos no Brasil. Mesmo sabendo que os fatos demonstram que os dois maiores escândalos da República, o Mensalão e o Petrolão, têm origem no seu reinado, Lula acredita que pode dizer o que bem entender. Confunde memória fraca com consciência limpa. Nas gestões petistas, a Petrobras foi saqueada por um cartel de empreiteiras. Coisa confessada e documentada. A própria estatal anotou no balanço de 2014 o rombo produzido pelos aditivos contratuais. 6,2 bilhões de reais em valores da época. A peça foi publicada em 2015 na gestão de Dilma Rousseff. Anota que o dinheiro foi desviado entre 2004 e 2012 para financiar pagamentos indevidos a partidos políticos, apolíticos, empregados de empreiteiras e fornecedores, ex-empregados da Petrobras. Lula costuma desqualificar a Lava Jato, mas não é preciso folhear os processos da operação para atestar o saque à Petrobras. A Lama transbordou para documentos oficiais da Petrobras, do Cade, do TCU, de órgãos internacionais. Ao negar o inegável, Lula escala uma espécie de cume do cinismo. Construiu o negacionismo da disfarçatez. Boa noite.